Esse é Gabriel, meu primo, tem 4 anos, filho do meu tio Guido. E aí, Gabriel? Tudo bem aí, Gabriel? Você tá gostando de vir pra praia? E aí, Gabriel, olha só! Você já deu mergulho hoje? Você gosta de mergulhar? Já aprendeu a nadar? Quando vem a onda grande, você faz o quê? Você mergulha. Você mergulha? É mesmo? Depois vem a outra, você mergulha? E você gostou da visita que seu pai recebeu? Gostou? Gostei. Por que você gostou? É porque a viagem foi muito boa. Foi muito boa? Aham. Suas primas. Você gostou de suas primas? Aham. Ah, muito bem. E você já sabe meu nome de cor? Não. Não? Não. Mas eu já te ensinei meu nome. É Wanda com quem? É. É Wanda em quê? Ó, Wanda Poo. Ó, Wanda Poo. Eu vou te chamar de Degueiro. Se você não me chamar de Wanda, eu vou te chamar de Degueiro. Manda. Manda. Manda esse. Manda com quem? Manda aqui. Com W. Com W. Manda com W. Esse é Gabriel, meu primo. Ó, tá linda. Lindo pra caramba, qualquer torto. Manda.